Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Caio, acontece que não é assim, Júlia. Tá surda? Não ouvi o Caio falar? Deixa ele em paz. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa situação com a Fernanda está me preocupando muito, Heloísa. Eu quero tentar me reconciliar com ela. Eu me sinto muito mal com tudo isso. A Fernanda não merece o que eu fiz. É, a pobrezinha sofreu muito. Mas agora ela está dando a volta por cima. Ela está disposta a começar tudo de novo. Então por que ela alugou um apartamento? Não, meu querido. Não é o que você está pensando. Não sei se eu devo te contar, Jorge. Não, não, Heloísa, fale. O que é? Olha, se tem a ver com a Fernanda, eu tenho o direito de saber. Acontece que... Fernanda não tem nenhuma intenção de voltar com você. Pronto, falei. De qualquer forma, não custa tentar, não é? Por que você não faz o seguinte? Deixa passar uns dias. Mas pode acontecer que... Acontecer o que, Luísa? A Fernanda está saindo com o meu primo Geraldo, você sabe? Sim. Daí. Daí que o Geraldo é um homem atraente, inteligente, carinhoso. E ele está bastante, melhor, muito, muito interessado na Fernanda. Ele está perdendo tempo, Luísa. A Fernanda é minha esposa, me ama. E depois ela não é do tipo de mulher que sai com o primeiro homem que aparece pela frente. Mas para o seu governo, eu encontrei os dois no maior clima no apartamento da Fernanda, Jorge. Alguém tem que falar para a Júlia que ela está te fazendo mal, porque ela quer te ver disponível. Não é, Júlia? Júlia, Júlia, não... O que é isso, Caio? Você não tem vergonha na cara, não, meu? Você não tem o direito de falar assim com ela, meu amigo. Você está brigando comigo? Eu estou fazendo isso porque eu te adoro, porque eu te amo, cara. Não aguento mais ver você sofrendo enquanto ela se diverte com aquele Mauricinho. Se liga. Vamos embora, vai. Vamos embora, vamos embora, que eu tenho que fechar. Eu quero fechar a oficina. Não, Eluísa, você deve estar enganada. A Fernanda não faria uma coisa dessa comigo. Posso trazer a sobremesa? Não, obrigado. Pode trazer o café, Célia. Sim, senhora. Você acabou estragando o seu casamento, meu querido. Não, não estou querendo defender a Fernanda, mas a atitude dela é bastante natural. Ela ficou cansada do seu comportamento, da sua indiferença. É claro que acabou se envolvendo com o Geraldo. Ela está muito carente. Nós ainda somos casados, Eluísa. Olha que coincidência. Quando você estava com a Céline, você também estava casado, não é? Mas cedo ou mais tarde, o casamento de vocês ia acabar mesmo. Eu sei como você se sente, mas as coisas são assim. Infelizmente, tudo acaba nesse mundo. Nossa, querido, como você está tenso. Olha, vem, Eluísa. Obrigado por você ter me contado tudo, mas... Por favor, vamos encerrar esse assunto por aqui. O que é que houve? O que aconteceu, minha filha? Alguém te magoou? Não, não é nada, não. Eu vou para o meu quarto, estou muito cansada. Mas será que foi o Mercúrio de novo? Mas se esse rapaz continuasse se metendo com a minha filha, eu não sei do que eu sou capaz. Mas calma, Rafael, calma, 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 que eu vou conversar com você. O que aconteceu, filha? Por que você está assim? Estou me sentindo muito triste, Maria. Por que, filha? É porque eu só entro em confusão e acabo magoando quem gosta de mim. É por causa do carro do Alberto? E por outras coisas. Você não teve culpa, filha. Você foi despedida no escritório por causa disso, foi? Não, não, não. O doutor Jorge foi muito bacana comigo. Ele disse até que vai me ajudar. E o Alberto... E o Alberto? O Alberto se declarou para mim, Maria. Diz que quer namorar comigo. Ai, filho, você está assim. Você devia estar pulando de alegria. Está na cara que ele gosta muito de você. É, eu também queria namorar muito com ele. Mas eu não posso, não posso. Mas por que não, Júlia? Não posso, Maria. Não posso. Não posso. Não posso. Conhece bem, perigo da por toda parte. É bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Conhece bem, tem mil surpresas a ver. O que foi, Caio? Está chateado comigo por causa daquela noite? Não. Porque eu não lembro de nada que aconteceu naquela noite, Babi. Nada. Eu não lembro de ter... De ter transado com você. Eu acho que... Não é certo. Não foi correto a maneira como as coisas aconteceram. Você não acha? Para mim, pouco importa. Eu não quero que você fique chateado comigo. Quero ficar bem com você. Tá bom. E aí? Vamos entrar? Vamos comer alguma coisa? Não. Eu estou cansado hoje. Eu vou voltar para casa. Outro dia. Amanhã. Pode ser amanhã. Mas olha, não é uma promessa, tá? A gente combina depois. Tchau. Tchau. Gatinho. Daqui a pouco, após Pequena Travessa, uma presença ameaçadora. Por que você ficou toda nervosa quando viu aquela mulher? É a diamante do cara que pagaram para me matar. Não perca Mar e Sol. E em seguida, assista Maria do Bairro.